Boa noite, bem-vindos ao Itaú Cultural. Hoje é um dia especial, a gente está começando aqui uma nova fase do Estéreo Saci. E, como o Saci nos ensinou, a gente está aqui fazendo algumas peripécias. E tudo muito divertido, muito bacana. A gente está lançando, a cada dia, a gente lança um programa de rádio, uma série de programas de rádio. Hoje são dois programas a respeito do Rogério Duprá. E que inaugura essa série do Estéreo Saci. E a gente acabou brincando, relacionando os programas de rádio com as apresentações. E convidamos também os apresentadores dos programas, são pessoas que não são originalmente do rádio, mas que têm aí uma relação afetiva, uma relação de admiração com os nossos homenageados do Estéreo Saci. Então, como eu falei, os programas de rádio, que a gente começa hoje, hoje o Rogério Duprá, amanhã o Tom Capone, depois o Marcos Pereira, da Discos Marcos Pereira, acho que muitos já ouviram falar, e para quem não ouviu, na verdade, os programas de rádio, a gente está contextualizando, os roteiros são do Ricardo Tassioli, e a gente vai, através dos programas, contando e ouvindo muita música bacana. Então, os programas são o Rogério Duprá, Tom Capone, Marcos Pereira, Vila Lobos, Raul Seixas, Dolores Duran, Carmen Miranda e Jacó do Bandolim. E é muito interessante, porque, apesar de a gente pegar aí Vila Lobos, Tom Capone, que é um produtor maravilhoso, fez Cássia Heller, Skank, o Rogério Duprá, o Jacó do Bandolim, pessoas que viveram em épocas diferentes, que não se conheceram, e o que eles têm em comum? E a gente acabou descobrindo que são ativistas da música, pessoas que, da sua maneira, foram apaixonadas pela música, Raul Seixas, e cada um, da sua maneira, foram ativistas da música, não no sentido político, mas no sentido musical mesmo. Então, a gente brincou com essas afetividades e essas musicalidades, e convidamos os apresentadores dos programas, são o Regis Duprá, no caso do Rogério Duprá, o Partê 1, no caso do programa do Tom Capone, o Pena Schmidt, nos programas do Marcos Pereira, o Maestro Leandro Carvalho, nos programas do Vila Lobos, o Mário Manga, nos programas do Raul Seixas, a Lulina, nos programas da Dolores Duran, a Arícia Més, na Carmen Miranda, e o Carlos Careca, no Jacó do Bandolim. Então, cada um com a sua voz, com a sua intonação, é muito divertido, eu recomendo. E os shows, a partir de hoje, Walter Franco, amanhã, Vander Wildner, no sábado, Zimbo Trio, no domingo, Antônio Del Claro. Na sexta, que vem, dia 12, Odair José, Patrícia Polanyi, no sábado, Renato Anese, no domingo, e na segunda-feira, 15 de novembro, Feriadão, Sebastião Tapajós e Trio Manari. Então, naveguem www.italcultural.org.br.br. Os programas começam a ficar disponíveis para vocês, a partir de cada um dos shows. Vou pedir para vocês desligarem os celulares, por favor, não falarem aqui no teatro, porque a gente vai começar a apresentação, daqui a pouco o Walter entra, por favor. Muito obrigado. E eu, antes de encerrar aqui essa pequena apresentação, gostaria de agradecer imensamente ao Ricardo Tassolo, que é o roteirista de todos os programas, e, principalmente, a dona Lali, muito obrigado. Agradeço muito a senhora por estar aqui presente, para a gente prestar essa homenagem ao Rogério Duprá, esse músico maravilhoso que tanto fez pelo Brasil, e pela música do mundo inteiro. E também ao Regis Duprá, o nosso locutor. E o Ruriá Duprá, a gente abusou do Ruriá, lá no estúdio, tudo. Muito obrigado à família Duprá toda, sei que tem muitos Duprás aí, e é com muito orgulho que a gente recebe vocês. Mas, como eu sou um apresentador pouco charmoso, eu vou chamar aqui um apresentador muito mais charmoso que eu, por favor. Podemos? Podemos fazer o... Esse no ar é meu também, não é? Eu também. No ar. É tudo seu, não tem nenhum... É como diz, eu não arro. Eu não arro. Estéreo Saci, especial Rogério Duprá. Eu sou o Regis Duprá, eu fiz a locução do programa Estéreo Saci, Rogério Duprá. Ah, foi muita emoção, foi muita emoção. Porque nós éramos muito ligados, né? Nós fizemos a nossa profissão de música, juntos, muito tempo. Então, foi uma forma, inclusive, de voltar e lembrar dele, e falar coisas sobre ele, que é coisa muito importante. Ele faz música experimental de computador, redige e assina o manifesto do Grupo Música Nova, movimento de vanguarda criado em 61, que pretende levar a música erudita para as ruas. A formação dele era erudita. Ele não era um músico popular que chegou à música erudita. Ele era um músico erudito que chegou à música popular. E isto, me parece, que pode ter influenciado na forma como as músicas populares acabaram recebendo Rogério e consagrando Rogério. O Rogério acabou se transformando numa espécie de bandeira, de uma postura relacionada com o comportamento que devemos ter para com a música, sem a discriminação entre a música erudita e a música popular. Eu acompanhei, inclusive, naquela ocasião, o primeiro disco do Walter Franco. Eu estava dizendo a você que ele é filho de um locutor, um locutor muito, muito importante que nós tivemos na década de 30, 40, o pai dele, Cid Franco. Cid Franco tinha um programa na Rádio Cruzeiro do Sul e me lembrou de ter conversado sobre o Cid Franco com ele por ocasião daquela gravação que ele fez com o Rogério. Foi o primeiro disco dele, não é? Do Walter. O Walter é uma figura muito interessante, porque é uma figura que é uma vocação de vanguarda, uma sensibilidade muito grande para a vanguarda, não só para a vanguarda na música, como a vanguarda na poesia, a vanguarda no som, a vanguarda sempre uma lucidez muito grande para a inovação. Gosto muito do Walter Franco. O Walter é a pessoa indicada para fazer um trabalho desse, né? E a sua figura dele já é uma valorização extraordinária do evento que vocês estão tentando prestigiar, ou vão prestigiar seguramente. Então, a coisa é uma escolha muito feliz. Vamos ao show. Com vocês, Walter Franco. O que é 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 O que é que está acontecendo? Essa cabeça é baquela, olha que a 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 cabeça é baquela, olha que ela, olha que a cabeça é baquela, 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 olha que a cabeça é Essa cabeça sai aqui, essa cabeça sai, 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 essa cabeça Sa cabeça saiba. 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 Já, 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 já. Já, 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 já. Já, já, já. 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 Hoje fui pra serra do luar Mergulhei, ah, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Amor, vim te buscar Em pensamento Cheguei agora No vento Amor, não chora De sofrimento Cheguei agora No vento Eu soltei Pra te contar Viajei Fui pra serra do luar Mergulhei, ah, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Viver É afinar O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora De fora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro De fora pra fora De fora pra dentro A toda A toda A todo momento Te ter pra fora De fora pra dentro Tá bem? Tá bem? O som tá chegando bem pra vocês? É bom Então são tantas as adotações aqui Então vamos lá São referências que eu tenho pra o show E na verdade Nunca sigo o roteiro Acabo fazendo Outra coisa Oh, Regis Mas você me deixou muito emocionado Porque Me lembro Que Quando convidado pra participar desse projeto Eu Titubeei um pouco Fiquei assim Aí Rapidamente me lembrei Mas o que eu vou fazer Me lembrei do Rogério No estúdio Aquela coisa toda A gente tem que fazer só aquilo que sabe O que não sabe A gente não tem que fazer mesmo Não dá Se era o Rogério do Prado Vamos lá na essência A essência da música Os compositores Do mar Me lembrei do Prado No Me lembrei Amém. 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 Cadê vocês? Oh, Mãe de Deus. Oh, Mãe de Deus. Oh, Mãe de Deus. O tempo desses não se vai fumar. Quem vai fumar? Não. 从 with my soul. Bonito, não. Perfeito, não! Bonito, não. Perfeito, não! Bonito, não! Feito não bonito, não Esta é uma leitura livre da Suíte dos Pescadores, do Caime, de Dorival Caime. E, somado a tudo que aprendi na convivência com o Rogério, a partir do primeiro disco, porque eu tive a grande satisfação de começar as minhas gravações, as primeiras gravações, inclusive, com o Rogério Duprá, no estúdio. Me lembro que ele ainda tinha lá o Pauta, os filhos da Pauta, o estúdio dele, e eu fui aceito como um dos filhos da Pauta. Isso não é para qualquer um, não. Tem outros por aí que teriam uma outra denominação. O que vocês acham? Vamos parar com isso, né? Vamos parar com essa história, assim, essa... E aí, vocês gostaram dessa brincadeira com a Suíte dos Pescadores, do Caime? Acho que estamos vendo aqui, veio o Rogério, o Rogério com aquela coisa de maestro, chamava o Rogério Duprá de maestro. Ele ficava, maestro é a mãe, maestro é a mãe, aquela cara dele, inteligentíssima, brilhante, brilhando, ele brilhava assim o tempo todo. Ele dizia assim, com aquela roupa dele de mordomo, ele usava quando era dia de gravação, essa coisa toda, ele ia com um casaco, assim, um paletó, de mordomo mesmo, assim, listrado, assim, com aquela coisa toda. Ele falava, eu sou o seu escriba, né? Eu sou o escriba, eu sou o escriba. Assim, essa coisa extraordinária, assim, de uma sabedoria, a convivência, a energia que o Rogério tinha com a presença era a música. A música e uma censura aguçadíssima, assim, uma censura crítica, assim, eu não diria uma censura, mas uma radiografia com o olhar, com tudo, porque ele estava vendo tudo, tinha um sentido muito crítico, muito... E, ao mesmo tempo, ele foi o cara que, quando fiz o disco branco, ou não, ele gostou muito. Quando terminei as gravações, tem até um músico presente aqui, o Rodolfo Grani, está presente? Está presente, Rodolfo Grani? E, opa, maravilha, grande presença, quando fizemos, é uma honra, a tua presença, Rodolfo, meu baixista, quando fizemos o disco branco com o Rogério. E, naquela primeira passada, na primeira música, a coisa ficou, de primeira. E o Rogério chamou a gente lá para cima para ouvir, na técnica, a primeira gravação. E disse o seguinte, olha, eu iria escrever alguma coisa, mas o disco está pronto, agora falta a gente mixar. Algumas coisas eram a seis mãos. Eu, Rogério Duprá e Marcos Vinícius, no Estúdio Aldorado, o maior estúdio de São Paulo na época, com 16 canais. As gravadoras estavam acostumadas a gravar os artistas com 25 horas, 30 horas. E eu consegui deixar alguns diretores de cabelos brancos, porque eu consegui ultrapassar o limite de mais de 200 horas de estúdio. Estou com a supervisão do Rogério. Esta foi a música, a abertura do disco branco, ou não, esta. Já na época, tivemos que driblar a censura federal, porque eu sugeria a palavra feto, e eles proibiram a palavra feto. Feto não podia. Mas eu não queria perder essa música de jeito nenhum, então eu fui lá pessoalmente conversar com eles, encarar mesmo os melicos todos lá. A censura federal, eles eram, possivelmente, a quem diga que eles eram muito ingênuos e puros, bem-intencionados. Então, a palavra feto não pode. Ah, sim, pois não. Mas afeto pode, não é? Afeto não é uma palavra bonita. Está vendo como nós estimulamos a criação de vocês? E assim foi indo a coisa toda. Então, vamos lá. O raciocínio, o poço, o pensamento, o olho, o orifício, o passo para o serviço. Eu quero que esse teto caia, eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia, eu quero que esse afeto saia já. O raciocínio, o super sangue, o olho, o orifício. Eu quero que esse afeto caia, eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse afeto saia já. E o rosto em um lençol, com gosto de água e sal. E o rosto em lençol, com gosto de água e sal. Eu quero que esse tempo caia Eu quero que esse afeto saia Eu quero que esse tempo caia Eu quero que esse afeto saia Tchau E eu acho assim Eu acho assim O pássaro por esse vício Eu quero que esse tempo caia Eu quero que esse afeto saia Eu quero que esse afeto caia Eu quero que esse afeto saia Em vermelho natural No rosto mole e sol Com gosto de agução Eu quero que esse afeto saia Eu quero que esse afeto saia Eu quero que esse afeto saia Não, não, não. Estão servidos. Essa coisa intimista, sim, é agradável, porque os meus músicos já estão acostumados, desde, sabe, eles estão acostumados comigo e eles ficam bem. E também me deixam muito tranquilo. E uma música inédita ainda em disco, aliás, ela tem duas melodias. Tem essa melodia minha e uma outra do Cid Campos. Cid Campos, filho do Augusto de Campos, é um compositor, houve uma época em que a gente tocou, tivemos uma banda juntos. E eu fiquei muito contente assistindo uma vez uma... Falou no Rogério, falou nessas pessoas todas, é o fio da meada, o Rogério. E o Haroldo de Campos, no Roda Viva, declarou que havia se interessado pela poesia, ele e o irmão, Augusto, por influência de um velho professor de português de literatura no Colégio São Bento, o Cid Franco. E eu me sinto muito honrado por eles terem feito a revolução da poesia concreta. E, de repente, nessa época eu ainda não estava, ou não. Meu eu, me diz... Tu és, teu bem, teu bem, teu bem, tu és, não sou, teu mal, eu sou, teu céu. Tu és, tu és, feliz, 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 tu és, és meu amor. Tu és, no meu sim, eu sou, teu não, teu não. Eu sou, teu não, verbal, meu eu, real, me diz, que a dor me diz, que a dor me diz, Que a dor é uma ilusão. Que a dor me diz, 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 que a dor me diz Amém. Seja o abenço, seja a metade, se for começo, fique à vontade, não me pergunte, não me expulsa, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calado a mim deste mundo. Seja o abenço, seja o abenço, seja o abenço, seja a metade, se for começo, fique à vontade, não me pergunte, não me expulsa, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calado a mim deste mundo. Seja o abenço, seja o abenço, seja o abenço, seja o abenço, seja a metade, se for começo, fique à vontade, não me pergunte, não me expulsa, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, Seja o abenço, 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 uma homenagem a minha amiga aqui presente não sei o seu nome mas sei que você tem uma luz muito bonita e essa música que eu vou fazer se chama Cachorro Babuxo em homenagem especialmente para você porque foi feita um disco que tinha lá uma escrita em braile na época assim tivemos que brigar com a gravadora mudar a faca, o corte a coisa toda o Regis sabe como é que funciona essa história toda e você estava ouvindo de uma maneira tão especial e que me transmitiu isso então é para você o Cachorro Babuxo como é seu nome Bernadette tá bom lá vai Bernadette ah é opa foi poxa vida então vamos pensar que a gente está ensaiado a família do Rogério a família do Rogério toda ali que bonita aquela fileira segunda terceira primeira segunda terceira fileira é toda Rogério do Pra sabe assim hoje aqui é um trabalho especial assim de de a gente renovar toda essa essa coisa da do nosso coração né assim é eu não tenho muito eu não me preparo eu não faço eu não eu não preparo os discursos não para você sabe quando eu começo a falar é primeiro porque eu não tenho interesse nenhum não sou candidato a nada é assim e segundo que eu sou semi-alfabetizado então eu tenho medo de de repente não passar no teste lá os caras não não permitirem que eu eu seja eleito né a verdade assim eu eu nunca sei por exemplo na música quando é que será a próxima quando virá a próxima né assim que a gente nunca sabe é muito engraçado isso é muito interessante mas olha qual é a sua é a sua menina do outro meia lua na esquina do outro meia lua na esquina do outro é a sua menina do outro onde há uma bruxa e um bruxo lá tem um cachorro o lá tem um cachorro o archa onde há uma bruxa e um bruxo lá 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 Lá, lá, lá... Qual é a sua menina do outro? Meia lua na esquina do outro Meia lua na esquina do outro É a sua menina do outro Onde há uma bruxa e um bruxo Late o cachorro, babuxo Late o cachorro, babuxo Onde há uma bruxa e um bruxo Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Esse violão vem comigo desde 1978 Falaram assim... Puxa, mas por que você não reforma esse tampo? Deixar ele mais... Bonito... Não, não tem... Plástica que esconda essa verdade Desses anos todos Assim, eu gosto dele assim... Este meu ovation Os poetas estão vindo todos Agora... Agora veio o Paulo Leminski A minha cabeça... Grande Leminski... Aquele quando vinha... Quando ele vinha, ele vinha... Mesmo assim, ele vinha com tudo... Chegava de viagem... Com toda a tralha... Com a família... Com a Alice Ruiz... Com as pessoas todas... Com o papagaio no ombro... Sabe... Com... Ele vinha com tudo assim... Falando... O Walter... O Walter... O acaso é instrumento de Deus Para aproximar as pessoas... Isso ele me falou uma vez Porque nos encontramos por acaso Ali na visita paulista Com a consolação ali... Aquela coisa... Não sabe... E ele com as tralhas todas... Chegando de viagem... Paulo Leminski... O autor do Catatau... Quando se fala em Catatau... As pessoas pensam numa coisa pequenina... Catatau é uma coisa imensa... Este poema é dele... Mas eu me apossei dele... Porque... É uma resposta... Do Leminski... Aos Rolling Stones... Uma resposta... Uma homenagem... It's only rock and roll... But I like it... É apenas rock... Mas eu gosto... E o Leminski entrou com essa aqui... Eu... Peguei o violão um dia... Abri o livro dele... Abri o livro... Peguei o violão... E pá... Saiu na primeira... E aí... Essas são as baladas que eu mais gosto... Gosto de fazer... Gosto de cantar... Gosto de cantar... E aí... Gosto de cantar... E aí... Gosto de cantar... It's only life, but I like it It's only life, but I like it Let's go, baby, let's go This is life, it's not to rock and roll This is life, it's not to rock and roll But I like it It's only life, but I like it It's only life, but I like it Let's go, baby, let's go It's only life, but I like it It's only life, but I like it Let's go, baby, let's go This is life, it's not to rock and roll This is life, it's not to rock and roll But I like it 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 It's only life, but I like it It's only life, but I like it Let's go, baby, let's go It's only life, but I like it It's only life, but I like it Let's go, baby, let's go This is life, baby, let's go This is life, it's not to rock and roll This is life, it's not to rock and roll But I like it 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 Me sento privilegiado com essa plateia, viu Sinceramente Privilegiado por ter sido escolhido Nessa vida a gente não escolhe, a gente é escolhido Quando a gente é pequeno, a gente brinca com umas coisinhas pequenas E Aquilo faz muito bem pra gente E a gente fica pequenino junto com aquelas coisas pequenas E a gente Se torna divino Ainda ontem assisti um tape do Um filme do Onde ele Ainda jovem dizia isso Que O divino Ele só acreditava no divino Quando Ele se tornava Bem pequenino mesmo Uma coisa mais ou menos assim, né filho? É interessante É É a grande sabedoria Na verdade Conversei muito a respeito dessa coisa Existencial com o Rogério Quando estávamos gravando O disco branco Nessa época eu estava mergulhado Na macrobiótica E o Rogério comigo Me assessorando Em tudo Porque Na verdade Às vezes eu tinha uma certa dificuldade Até pra atravessar a rua Assim Modo de dizer Mas A coisa da tolerância E da intolerância O Rogério Foi fundamental Nessa conversa E essa conversa surgiu Por causa de Um desejo meu Em fazer um disco Sem guitarra nenhuma Porque Eu Os meus ouvidos Não estavam querendo mais As guitarras Mas eu não queria também Aquela Caretice Daquela música Aquela MPB Para consultório Dentário Aquela coisa toda Eu não queria nada daquilo Eu queria um grito primal Eu queria uma coisa visceral Eu queria uma coisa única E nos reunimos Três músicos Eu, Rodolfo Grani O Diógenes Na bateria Rodolfo Grani É aquele Está embaixo daquele chapéu ali Muito bom Está nós E o Américo Também Que também Está passando por aqui Já Essa coisa toda Eu digo isso Não é com Ironia Não acredito nisso Acredito Pela minha própria formação Eu creio na sobrevivência Do espírito Eu creio Meu pai Me passou Experiências Muito interessantes E Que fizeram muito bem A minha A minha alma Não tanto a ponto De eu me reduzir A zero Como diria O Mahatma Gandhi Não Não a ponto De eu me transformar Num cisco Mas eu gostaria muito Mas sinto que o nosso ego Atrapalha O meu ego Essa vontade de dizer Olha o que eu fiz Olha o que eu sou Olha o que eu faço Olha como eu sou Importante Olha como eu sou talentoso Olha como nada É preciso que a gente saiba Ficar sozinho Dentro do próprio quarto Sem nenhuma bengala Mesmo E tampouco Nenhum espelho Porque apenas A meditação Pode nos dar Essa coisa Do autoconhecimento Eu estou me abrindo Aqui com vocês Porque não sei porquê Porque estou com vontade De falar essas coisas Porque acredito nisso E sinto que Pode ser bom Para as pessoas todas Pode ser bom Como tem sido para mim Quando eu fui abordado Na rua Por uma pessoa Que disse Walter Eu estou vivo Por tua causa Opa O que foi que eu fiz Ele pôs o coração Tranquilo Por acaso Na vitrola Era vitrola Nessa época E quando terminou a música Ele havia mudado de ideia Havia desistido De ir-se embora Desse mundo Aquilo para mim Foi a coisa mais importante Que um artista Poderia receber Como retorno Do seu trabalho E a música Coração Tranquilo Tem me dado Muitas alegrias E digo que Essa música Cumpriu Uma função Mesmo Como tem sido Porque eu sinto Que ela veio Para mim Como um exercício De desembrutecimento Porque eu estava Também muito embrutecido Porque eu estava Sentindo Aquela dor Aquela dificuldade É bom que se saiba Como funciona A cabeça do artista Porque geralmente As pessoas dizem Ele está muito louco Se ele passa Dependendo da roupa Que usa Dependendo Seja lá do que for Ele é julgado E as pessoas Se esquecem Que teve um outro lá Que disse Não julga Não precisa julgar Não julga Para não ser julgado Eu acho que é o melhor O que importa É se respeitar Essa lei Que é a lei De causa e efeito Me desculpem Eu estou me sentindo assim Quase que um pastor Agora Eu acho que eu dou Para a coisa Eu acho que eu vou Entrar nessa também Vou botar uma igreja Vamos juntos Todos Eu não pago imposto É legal Ajuda a eleger Os candidatos todos Eles se dão bem Todos Assim O que vocês acham? Eu vou ser a terra É? Eu vou ser a terra De quem? Da igreja A minha igreja? Opa Como é que poderia ser O nome dessa igreja? Qual seria o título dela? O nome dela? Como seria? Poderia ser assim Olha só Mas eu não sei mais o que fazer Essa música Ela já Como manter a sua mente quieta A sua espinha ereta E o coração tranquilo Diante do seu computador Como Manter o coração tranquilo Para se libertar do estresse Ser adotado nos consultórios Médicos Essa coisa toda E todos os níveis Assim Campanhas então Muitas Imaginem quantas Importantes Várias Várias Disputas Assim Na verdade Eu Eu acho que Eu vou começar A Me preocupar com essa música Antes que seja tarde Tudo é uma questão de manter A mente quieta Faz que seja tarde E o coração tranquilo Tranquilo A música é uma homenagem a uma pessoa Que já está perto de mim Acho que há milênios Sentadinha ali na plateia E fez comigo essa música Mas não é mesmo essa história Quando o poeta faz Esse exercício Quando ele coloca Se coloca inteiro no poema Ele É porque ele está Lutando com Uma força Muito maior dentro dele E ele acaba vencendo Quando o poema fica perfeito Esse é o exercício Que a Cristina Vila Burin Aqui presente É com Esse é o poema Com o qual ela me presenteou Ousem Tá tudo tão torto Mas tá tudo bem Tá tudo tão turvo Mas tá tudo bem Tá tudo absurdo Mas tudo está bem Tá tudo absurdo Mas tudo tão bem Tá tudo sem tempo Mas tudo está zem Tá tudo tanto, mas tá tudo bem Tá tudo tanto, mas tudo está bem Tá tudo absurdo, mas tudo dá bem Tá tudo sem tempo, mas tudo está bem Tá tudo absurdo, mas tudo tão bem Tá tudo sem tempo, mas tudo está sem Tá tudo absurdo, mas tudo tão bem Tá tudo sem tempo, mas tudo está sem Tá tudo absurdo, mas tudo tão bem Tá tudo sem tempo, mas tudo está sem Tá tudo sem tempo, mas tudo está sem Tá na hora? Tá chegando minha horinha? De ir embora? Não? Não sei, eu confesso que eu não sei, perdi um pouco Tá tudo sem tempo, mas tudo bem Luz da nossa luz Não nos deixe só Ouve a minha voz Que diz Não nos deixe só Entra no meu peito E faz o meu pobre coração Menos feliz De tanto amor Luz da nossa luz Não nos deixe só Ouve a minha voz Que diz Não nos deixe só Entra no meu peito E faz o meu pobre coração Ouve a minha voz Que diz Não nos deixe só Luz da nossa luz Não nos deixe só Ouve a minha voz Não nos deixe só Não nos deixe só Entra no meu peito E faz o meu pobre coração Temos infinites De tanto amor E faz o meu pobre coração E faz o meu pobre coração E faz o meu pobre coração Duas palavrinhas só É uma só É uma só Que se divide assim Entre Entre De um lado os que tem De outro os que não tem É simples Vamos lá então E faz o meu pobre coração Quem tem Quem tem Quem tem Quem não tem E quem não tem o dano? 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 Ela se entrega Com seu corpo de metal Com seu corpo de metal Ah, Rogério, já pensou o Rogério aqui Escrevendo para ela Ei, Regis, que coisa linda ia ser Puxa vida Aquele Rogério Só ele, viu? Essa nossa música Tão simples Existe João Existe João Existe Existe João Existe Existe João Existe João Existe João Apesar de tudo é muito Leve Apesar de muito é tudo Leve Apesar de tudo é muito Leve Apesar de muito é tudo Leve Pensa que eu acredito Pensa que eu acredito Pensa que eu acredito Pensa Pensa que eu acredito Pensa que eu acredito Pensa Pensa que eu acredito Pensa que eu acredito Pensa Existe João, 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 existe João. Apesar de tudo é muito leve Apesar de muito é tudo leve Apesar de tudo é muito leve Apesar de muito é tudo leve Apesar de muito é tudo leve Apesar de muito é tudo leve Apesar de muito 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 leve Oceânico Apagaram Apagaram Signo arbitrário Signo arbitrário Amar Amar Oceânico Até o dado mar Oceânico Oceânico Apagaram Apagaram Signo arbitrário Signo arbitrário Signo arbitrário Oceânico 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 com esse pai para que eu me libertasse das amarras todas para fazer um show assim de verdade eu queria inclusive que ele tocasse comigo porque ele está com poder fazendo as coisas muito bem mas ele disse que não pai essa é a tua história é com o Rogério e eu não quero ficar pegando carona também todo show que você faça essa coisa toda eu quero construir a minha história o meu caminho, a minha trajetória e isso, na verdade as pessoas especiais aqui do Itaú Cultural sabendo disso o André, a Andrea e todos me cumprimentaram parabéns pelo filho que você tem porque nem todos são assim e eu fico muito orgulhoso disso e digo mesmo que sem paternalismo e sem corujice porque hoje em dia não tem festival para promover as pessoas então é o pai que tem que promover o filho também a verdade é essa então eu digo mesmo que jamais permitiria ele ele pode subir ao palco a hora que quiser que eu fico com o coração tranquilo fico feliz mesmo não é Erica é minha norinha obrigado obrigado mesmo viu esse esse trabalho essa produção não sabem vocês como é a coisa às vezes é complicada para que a gente saia do casulo até quebrar a casca do ovo olha o livro ali gente esse livro sabe tudo ele gira ele gira por todos os teatros todos os shows ele sabe tudo gira 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 de repente vai vai encontrando na hora do almoço e ele vem e conta tudo que ele viu é o balé é é tudo culturalmente ele conhece tudo no estado de São Paulo assim com uma informação absurda assim o livro foi amigo do meu pai ainda olha só que coisa extraordinária livro grande honra e todos mais aqui presentes porque eu acho que o que vocês acham como é que vocês acham que está o meu coração é está bom não é zero bala é está mesmo graças ao meu amigo irmão ali olha a cara dele aquela cabecinha branca ali olha gente ixi esse mineiro o mineiro já está bravo pra caramba já vai desse jeito eu já vou quase embora Luiz Alberto doutor Luiz Alberto de Andrade Mello ali atrás é meu amigo meu irmão e salvou-me a vida literalmente o meu cardiologista de plantão eu tenho a honra hoje de inclusive de tomar vinho com a supervisão dele juntos tomamos vinho juntos e muito vinho todos aqui presentes aqui com muita muita satisfação muitos amigos queridos mesmo assim e a honra maior é essa família maravilhosa essa família zen eu me lembro eu me lembro eu me lembro uma vez eu ia fazer uma apresentação ali no no antigo teatro aquários e eu queria porque queria o Rogério do Prado assim queria ele falou não eu quero participar sim eu falei não mas você não precisa tocar nada não eu não quero tocar quero que você faça aquela coisa você vai ficar de fazer um asana uma yoga ficar de ponta cabeça a abertura do show você de ponta cabeça no palco mas que ideia legal e tal essa coisa toda ou seja ele foi infelizmente por razões que fugiram a nossa compreensão coisa de saúde também na família parece que ele acabou não podendo ir mas ele não era de fugir de dar desculpa essa coisa toda ele não foi por causa disso ele falou ah Walter não acabei não podendo mesmo aquele jeito dele ele falava é verdade aquele jeito dele é assim que vou Walter é brincadeira Walter muito bom muito bom ele tinha esse jeito Rogério do Prado me lembro uma vez estávamos no carro eu Maria Cristina e ele sabe íamos a caminho da de uma escola de meditação transcendental e ele sentado no banco de trás ele vinha ele debruçava assim ele falava mas o Walter você acha que essa coisa é boa mesmo eu estou curioso mas eu acho que não passei dessa idade você acha que vale a pena eu falei Rogério tudo de repente vamos lá vamos conhecer essa coisa toda o Rogério tinha essas tiradas fabulosas eu me levo uma vez aquele restaurante aquele restaurante de macrobiótico ali no Lago do Arochi nós saímos do estúdio Eldorado íamos andando ali pelo aquele viaduto ali íamos almoçar no Lago do Arochi ele não era macrobiótico não ele gostava de uma picanha mesmo ele tinha aquela coisa mas ele resolveu me acompanhar ser solidário comigo solidário é impressionante solidário mesmo porque eu devia estar com 64 quilos 65 imagina assim na macrobiótica e entramos naquele restaurante aquele silêncio na zen aquelas pessoas pálidas aquelas pessoas silenciosas tranquilas e o Rogério o Regis não se lembra tanto vocês são muito iguais aí o Rogério chamou o garçom o garçom que já chamou o garçom o garçom já assustou todo mundo no restaurante o garçom veio e tal ele fez o pedido tal aquela coisa toda aí quando o garçom virou as costas e foi assim o Rogério falou é o seguinte rapidinho que nós estamos com um pouquinho de pressa que mastigal uns quantos 80 vezes cada vez ele tem um pouquinho de pressa para o restaurante todo esse Rogério ai 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 Caetano Veloso diz que o Rogério Duprá e eu com a cena embaixo maior músico do mundo literalmente falando ele falou isso eu acho assim porque não é só a técnica só aquela coisa não não é o é uma entidade mesmo assim não é verdade aquela coisa assim que tinha ele ele ninguém não 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 é gratuito não é um mestre assim há pessoas que a gente tem o privilégio de conviver né e e fica fica aquela marca fica aquela e imagino de repente eu me me resgatando um pouco aqui assim com esse estímulo todo o Natalio meu filho sabe as pessoas me sacudindo para eu sabe convidar meu amigo Flávio De Caroli na mesa de som pilotando o som não é Flavinho neném ali que muitos anos temos essas experiências a gente já trabalha nisso há 25 30 anos ou mais né que a gente vem desenvolvendo é muita coisa que a gente poderia fazer mas não há mais tempo vocês me desculpem a falação hoje falei para caramba hoje eu falei mas eu acho que pelo menos para mim está sendo muito bom para vocês acredito que não Regis em agradecimento a sua homenagem homenagem que você prestou ao avô do Diogo do Tiago do Rodrigo ao ao meu pai ao Cid Franco eu vou eu quero homenagear a família toda do Rogério com Vela Aberta é um poema do Cid Franco e virou meu carro-chefe assim uma música que mais me me de execuções públicas assim essa coisa toda até hoje é um poema E lá vai uma vela, bela, se afastando pelo mar, branca visão que despega, Anseios de navegar, teus olhos seguem a vela, pela vastitude do mar, Ainda se torna mais bela, a expressão do seu olhar, expressão vaga e perdida, Que eu nem sei como explicar, nela deixo refletida, toda a beleza do mar, Quero os horizontes novos, o que ele me faz ofertar, Sou irmão dos outros povos, que estão além do mar, Obrigado. Obrigado, obrigado. Então, as pessoas, então, a família toda do Rogério aqui, Que eu quero registrar nominalmente, assim, A Lali, querida esposa do Rogério, A Raim, filha do Rogério do Prado, Mané, o Gerro, O Regis, que é o irmão, querido, O Ruriá, sobrinho, Enfim, A toda a equipe do Nuno, equipe de música aqui do teatro também, De luz e som do Itaú Cultural, Edson Natale, Eu quero agradecer muito. Eu tenho certeza agora que o próximo show, Eu quero estar na plateia, O próximo show aqui no Itaú Cultural, Eu vou estar na plateia, Aplaudindo o Diogo Franco e banda. Diogo Vilabuim de Carvalho Franco, Diogo Franco e banda. Aqui. Está certo. Então, Eu não sei mais o que fazer. Na verdade, agradecer a vocês. Vamos fazer uma coisa assim, como é o teu nome? O seu nome? Todos ao mesmo tempo dizendo o próprio nome assim. Um, dois, três e... Mais forte. Isso mesmo. Não vamos nos esquecer disso. Esse momento é muito importante nesse país. É preciso que haja um desarmamento de espírito. Vamos confiar que existe um caminho para se trilhar. Um país conturbado, mas temos que confiar. A democracia é isso. Temos que entender como a coisa funciona, não é? E torcer para que as pessoas sejam muito inspiradas e acertem o passo. Porque esse povo merece. 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 Esse país merece. E que cuidem bastante da cultura, das artes em geral. Sabe? Porque, como diz o meu amigo Arnaldo... Arnaldo Antunes, a gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro, diversão e arte. Diversão, balé e assim por diante. Cuidei de tudo. Enfim. Desarmamento de espírito. Não violência. Sem preconceito nenhum. É preciso que haja essa distensão. Porque senão as coisas não funcionam. Agradeço a paciência de vocês. Sabe? O carinho. E esse momento, para mim, é tão importante que eu estou com vontade de cair na estrada agora e sair tocando para valer. Fazendo um show atrás de ele. Coisa que eu não estava fazendo há muito tempo. Mas... Obrigado. Obrigado mesmo. Eu termino com uma canção. Uma canção muito simples. É uma síntese de... Coisa de pai para filho também. Leio uma coisa aqui. O ser que nada. O ser que voa. O que pensa. O que pensa. O que pensa. Se aperfeiçou. Que mesmo a cantora de vez. Lo que pensa. Para que não fique uma coisa ximfrinha. Para que não fique, assim, essa coisa muito jovem, a cantora de vez. حê1. Meio... Olha, olha, me 20 anos atrás, Mas é, eu quero fazer aquilo que eu gosto, que é. Uma homenagem minha do Costa Neto, para o Mestre Pólo de lá. É o cara. Um cotidiano surreal, nosso delírio habituado. É Costa que a guitarra. E tua notícia oficial. E o outro vento lê no jornal. É Costa que a guitarra. Vibra um instrumento feijonal. É Costa que a guitarra. E eu acordo só num quarto de hotel. Ouço a mão de dano, alto que é danado. É Costa que a guitarra. É lão, Mestre Pólo. Diga, galera. É Costa que a guitarra. É Costa que a guitarra. E do noticiário oficial. E conta o vento lê no jornal. É Costa que a guitarra. 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 É Henry gymnastics. É Costa que a guitarra. Éması de te vengeance, Sangre com olha-líneo. É Costa que a guitarra. É Costa de terceira. É Costa que a guitarra. É Costa que a guitarra. É Costa, éar Fair enough. É Costa que a guitarra. Am patch e o que Watersaس kabo up sempre brigade. É Costa que a guitarra e a guitarra. Chuva de pedras, palavras, distribuindo palavras Distribuindo palavras Distribuindo palavras Distribuindo palavras Distribuindo palavras E a banda abstrata É uma dor canalha Que te dilacera É um grito que se espalha Também puderá Não tarda nem falha Apenas espera Num campo de batalha É o grito que se espalha É uma dor Um beijo pra vocês Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado Amém.